O Comitê Nacional de Overwatch anunciou o top 18 de jogadores para a seleção portuguesa, que inclui nomes como Mousassa, Gray, Fat e A-Fox. Deste grupo de jogadores, 12 serão apresentados à Blizzard, mas apenas 7 poderão participar na Overwatch World Cup. Mais de 40 jogadores foram aceitos nos trials, que tiveram início no dia 16 de junho. O jogador português do Boa Vista, Christopher Moraes, alcançou o top 4 nos mundiais de Pro Evolution Soccer, que decorreram no passado fim de semana no Estádio do Arsenal, em Londres. O grande vencedor desta competição foi o francês Jusce Maccabill, que venceu o jogador italiano Ettore Ito no modo 1 para 1. Christopher PW, como é conhecido na comunidade, aprou-se para os mundiais depois de conquistar o segundo lugar nos European Regional Final Season 2, que se realizaram no Porto. A equipa universitária de League of Legends da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto vai participar no Campeonato Mundial em Hong Kong. Depois de conquistar pela segunda vez consecutiva o título campeão europeu no University, eSports Masters, ao vencer a equipa alemã por 2-0, a FEUP garantiu passagem para o Mundial. Esta será a segunda participação da equipa que em 2018 alcançou o segundo lugar. O International College Cup realiza-se em Hong Kong entre 26 e 29 de julho.